Antes não havia isso, construíram, construíram piscina natural, acercaram as pedras, lá eu gravei um pouco, lá tem um casal que eu não quero quebrar a privacidade das pessoas, gravar mais lá, olha só desse lado, é acercado, né, e piscina natural, eu volto outra vez com minha mãe, é muito bom. Para tomar, eu vou chamar uma minha amiga que tem filho de 5 anos, era muito bom para aqui com crianças também, é mais seguro, é, eu sabia que essa piscina foi construída, olha só, as ondas estão entrando aqui, e parece divertido, mas é seguro, aqui eu acho bom com as crianças, Aqui ondas fortes, por isso aqui não dá para tomar banho no mar, né, olha só lá, piscina, e água entra lá, olha que onda forte, é bom receber onda ficando mais, Mais fechado, mais exalado, olha que piscina, uau, por isso quem quer conhecer um lugar diferente, aqui é incrível. Desse lado, dois vulcão, e do outro lado, aquela, aquela piscina, e sempre tem água nova, não é água, tipo, a onda cada, onda chega a cada minuto. Que lugar maravilhoso, parece uma caldeira, olha como água entra lá, jacuzzi, com vista de Santa Lucía, lá. E olha essa, olha essa lava, aqui dá para entender muito bem que o país é vulcânico, todas essas ilhas, cada ilha tem origem vulcânica, aqui em Cabo Verde. Pequena praia, pequena praia, essas pedras já não vejo mais, deve ser do outro lado. Eu volto para Caleão mais vezes, sempre voltando para qualquer lugar. Eu gostei do outro lado, aqui em Cabo Verde. Eu gostei do outro lado, aqui em Cabo Verde. Mas aqui em Cabo Verde, aqui em Cabo Verde, aqui em Cabo Verde. Aqui em Cabo Verde, aqui em Cabo Verde. Santa Luzia, vocês querem conhecer Santa Luzia? Eu muito, eu quero muito, um dia. Um dia, um dia, um dia, um dia muito bonito. Full Day. Ele deve ser aqui. Olha só essas pedras, sim. Aqui dá para encontrar umas pedras. Pessoas. Pessoas. Alguém está gritando, às vezes alguém me está chamando, tipo alguém que me conhece e eu nem escuto. Às vezes, nem porque eu não quero falar com alguém, eu sou pessoa tímida, mas eu gosto de falar com os meus seguidores. Concha bonita, mas eu não preciso mais de conchas. Os pescadores, que tipo de peixe lá tem? Bom dia. Uau, que peixe grande. Uau. Ai, aqui é fácil. Bom dia. É atún? Ah, uau. É atún? Uau. Bem grande. Um beijo de atún. fresquinho do mar fresquinho, fresquinho eu quero muito atum comer num lugar mas não ah não vou, eu devo economizar outra vez pode ser bom dia outra vez, o que é que tem mais? um calhão aqui a gente vai pra lá não, não sei, pra mim não tem melhor comida do que atum bife de atum bem grelhado isso é a melhor coisa melhor atum em Cabo Verde dizem que é que é muito bom atum em Calhão outra vez já vou experimentar tem peixe incrível isso que eu gosto e aí e aí e aí e aí